Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola mais uma vez aqui com você com muito prazer. E no vídeo de hoje eu quero trazer o significado de QR Code, né? E como que você pode utilizar o QR Code nos seus eventos. QR Code significa Quick Response Code, ou na tradução literal, código de resposta rápida. E nada mais é do que uma espécie de código de barras, onde eu preciso ter um dispositivo para fazer a leitura do QR Code, para fazer o escaneamento desse QR Code. A boa notícia é que a maioria dos smartphones são compatíveis para fazer a leitura. Basta instalar um aplicativo específico que tem gratuito aí um monte de opções na sua loja de aplicativos. Tanto para Android quanto para iOS. Ah, Murilo, mas para que serve o QR Code? Como que eu aplico nos meus eventos? Então eu quero trazer aqui alguns exemplos práticos. Bom, suponhamos que você tenha um cliente que você, né, é aniversário dele e você quer agradar esse cliente. Aí você foi lá, pegou um brinde, colocou numa embalagem bem bonita e mandou para esse cliente fisicamente, né? Um brinde físico. Lá na embalagem do teu brinde, você poderia colocar um QR Code com uma mensagem. Este presente é para você, mas escaneie esse QR Code, pois temos mais uma surpresa. Aí o teu cliente vai lá, escaneia com o smartphone, abre um site bonito com a tua equipe cantando parabéns para esse cliente. Então, uma forma aí de surpreender. Um outro exemplo que eu poderia trazer aqui é de um casal de noivos que também colocou lá o QR Code no seu convite físico, né? Então ele envia para os seus convidados, os seus convidados fazem o escaneamento, abre uma página da internet com uma mensagem dos noivos, né? Então é legal, você poderia também criar mensagens diferentes, QR Codes diferentes, uma mensagem só para os padrinhos, a outra para os convidados. Então é legal que dá para você usar a criatividade para aplicar nos seus eventos. Um outro exemplo que eu poderia trazer aqui é você colocar o QR Code no teu material de divulgação, né? Da tua festa, do teu show, do teu evento. O cliente escaneia e ele tem acesso a algum tipo de benefício, um código de desconto específico para aquele material, né? Aqueles folhetos, por exemplo, que você eventualmente pode produzir para o seu evento. E para a gente fechar aqui, né? Um espaço de eventos, né? Ou uma empresa de buffet poderia, na mesa, lá no evento mesmo, ter um display e nesse display ter um QR Code, né? Colocando lá, acesse o cardápio aqui. Aí o cliente vai lá, escaneia o QR Code e vem as opções de cardápio no smartphone dele. Então são aí alguns exemplos, né? Que você pode sim aplicar nos seus eventos. Cabe eu reforçar aqui, mais a título de informação, que o QR Code não é uma tecnologia nova, mas que em tempos atuais passa a ser uma tendência muito forte. Justamente por quê? Pelas questões de distanciamento social, de evitarmos o toque, né? O toque nas coisas. Então você pode sim utilizar o QR Code, né? Como uma forma aí de interação nos seus eventos, nos seus projetos. Espero que você tenha gostado dessa dica. Dá um like, inscreva-se no canal, acesse também o descritivo do vídeo, onde eu deixo aí um monte de dicas e conteúdos para que você continue se aperfeiçoando como profissional de eventos. Fique por aqui, sucesso em seus eventos!